Eu separei 9 motivos para você comprar o Poco X5 Pro 5G, então vamos conhecer. O primeiro é a sua tela, não tem como falar de motivos para comprar o Poco X5 Pro 5G sem trazer esse grande destaque que é o tamanho da sua tela. Nós temos neste aparelho uma tela de 6.67 polegadas. É um tamanho muito agradável para jogar, ver filme e muito mais com este aparelho. E o segundo motivo também tem a ver com a tela, mas nesse caso é o tipo de tela e a velocidade presente nela. Porque aqui no Poco X5 Pro 5G nós temos uma tela do tipo AMOLED. E não é qualquer AMOLED não, este aparelho veio com a tecnologia Dolby Vision, que fornece melhor brilho, contraste, uma experiência muito mais agradável para você utilizar este aparelho. Então você vai ter uma experiência muito bacana em jogos e em vídeos também. E para melhorar tudo isso, ele vem com uma velocidade de tela de 120 Hz. É sério, essa velocidade é muito acima da média dos aparelhos vendidos nessa faixa de preço. Que acaba sendo até o seu terceiro motivo para a compra, que é o preço. Nós conseguimos adquirir o Poco X5 Pro 5G, as versões mais simples, entre as, porque de simples esse celular não tem nada, na faixa dos R$1.450 e as suas versões com maior upgrade na casa dos R$1.700. E vamos agora para o quarto motivo. Esse é um dos principais quando o assunto é jogo, que é o seu processador. Aqui nós temos o processador Snapdragon 778. Só para você ter uma noção, nos testes de benchmark da AnTuTu, do site da Kimovil, já que eu não estou com o aparelho agora aqui em mãos, deu a pontuação de 535 mil pontos. Fala para mim, uma pontuação dessa, você acha que é baixa? Saiba que não. Pelo menos por esse preço, este aparelho está muito potente. Você vai conseguir realmente jogar excelentes jogos com uma boa qualidade gráfica, porque o poder de fogo dele é muito bom. O quinto motivo é as funcionalidades aqui presentes. Nós temos, por exemplo, NFC. Então você consegue fazer o pagamento com o seu próprio aparelho em maquininhas de cartão de crédito. Temos também o Dolby Atmos, para melhorar a experiência sonora. Infravermelho, que é o padrão, né? A Xiaomi normalmente sempre traz aí nos seus aparelhos o sensor de infravermelho para a gente conseguir controlar alguns tipos de eletrônicos, como ar-condicionado e televisão também. E não posso deixar também de dizer do seu principal fator, né? Nós temos a tecnologia 5G presente, que é uma baita funcionalidade, principalmente se você está procurando aí um celular para ficar de 3 a 4 anos com ele. Porque se você está querendo um aparelho assim, é bom você ficar de olho realmente em aparelhos com 5G, já que é a tecnologia mais atual presente no Brasil. E só essa informação vale o seu like, né? Está gostando do vídeo até aqui? Então vai, deixa o seu like, contribua com o canal. Quero ver a sua participação. A sua participação ajuda que outros também consigam saber os motivos para comprar o Poco X5 Pro 5G. Poxa, ficaria muito grato se eu vesse aí o seu like. E se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Vem fazer parte da família. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Já o seu sexto motivo é a sua bateria. Não propriamente o tamanho dela, que é um tamanho padrão de 5.000 mAh, mas a sua velocidade. Ele carrega muito rápido. Segundo a Xiaomi, você vai conseguir carregar em torno de uma hora o aparelho. Já que o seu carregador tem a potência de 67 watts. E claro, o celular, ele suporta esse tipo de carregamento. O sétimo motivo também é um dos principais quando você quer saber se vale ou não a pena comprar um aparelho. Que aqui no caso do Poco X5 Pro 5G é as suas câmeras. Pois é. Nós temos uma baita câmera aqui na parte traseira, hein? Uma câmera de 108 megapixel. Que tira foto bem agradável, segundo alguns colegas tech. Eles fizeram os testes e eu achei bem bacana, bem interessante a qualidade que ficou as imagens. E só para fins de informação, ele também tem uma câmera grande angular de 8 megapixel. Que tira foto razoável. E uma câmera macro, que aí já deixa bem a desejar. Que é uma câmera de 2 megapixel. Eu nem vou entrar muito no mérito, porque não dá para fazer muita coisa com 2 megapixel apenas, né? Já na sua parte da câmera frontal, nós temos uma câmera de 16 megapixel. Não diria que é o mais forte, né? O ponto mais forte da sua câmera frontal. Mas você vai conseguir tirar fotos legais para as suas redes sociais. E o melhor de tudo isso, é que nós conseguimos gravar em até 4K com esse aparelho. Sendo, claro, possível isso apenas na parte traseira. Na câmera frontal, se limita até Full HD. E é interessante também de dizer mais um detalhe. Porque na câmera traseira, é possível gravar a 60fps. Se você utiliza a câmera na resolução Full HD. Em 4K, é a sua mesmo 30fps. O oitavo motivo é o seu sistema operacional. Isso é muito importante de se falar, porque nós temos aqui um sistema bem atualizado. Embora ele venha com o Android 12, ele já vai ser atualizado para o Android 13. E já vem com o sistema operacional próprio da Xiaomi, com a MIUI 14, que acabou de ser lançada. E ainda assim, já vem dentro do aparelho. Agora, o nono motivo, e esse também é muito importante. Se eu já falei de qualidade sonora em relação ao Dolby Atmos, você precisa saber que o Poco X5 Pro A5G, ele tem uma saída de som estéreo. Ou seja, são duas saídas de som. Isso significa um som mais agradável. Dá para você tampar um lado e ainda assim continuar ouvindo no outro. Isso é excelente, principalmente quando a gente está jogando. E tudo isso com as outras características que eu já falei anteriormente. Mas, agora fala para mim, o que você está achando desse aparelho? Gostou mais dele? Já era o esperado para você? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.